Música Tribunal de Lili Afetado Rússia e Inundação, onde foi o impacto do processo de julgamento? O Danebe, Tau, Kupaja, Horacida, Robalum, resulta que o capital de Lili na Konohobe inclui o Tribunal Judicial Primeira Instância de Limos afetado da inundação, onde foi o impacto do processo de julgamento? Também, também, em sala de julgamento. Tira observação em Jemeni, além da capital de Lili na Konohobe, linha eletricidade de Mos Mate. O processo de julgamento tem que ir lá e ir na Kukunlaran. Nenemos estrada Sirenebe na Konohobe, causa o Si Waleita Sirenebe intupidu, tamana Konohotaho no Lisú, hanesan aqua mamuk, plástico, lata mamuk, o dihalo be la belai tuirnya dalã, maibê, sefali baestrada, João Carlos Rafael Luz Reis